E aí, piazada no YouTube, beleza? Aqui é o Fernando3578, na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, galera. E dessa vez aqui, de novo, no canal Diger Simulator, galera. Se você não viu o vídeo de apresentação desse canal, vou deixar ele na descrição ou numa anotação aqui no cantinho da tela, ou vice-versa, beleza, galera? Então, hoje a gente vai fazer uma missão aqui bem legal, bem bacana, mas antes de começar a missão, curtam aí o nosso patrocinador do canal. Beleza, galera, estamos de volta aqui, então. Vamos lá, então, vamos fazer nossa missão básica aqui, missão inicial do jogo, beleza, galera? Então, vamos embora. Deixa eu ler aqui as instruções do trabalho pra vocês. A florista precisa de ajuda com arbustos do seu jardim. Precisamos cavar fundações para canteiros altos e colocar os arbustos com a caçamba larga. Beleza, dá uma continuidade. Carigando, é óbvio, né, cara? Tá, já estamos aqui. Aqui estamos com a nossa reto-escavadeira básica aqui, ó. Pequenininha, pequenininha. Pitituxa, 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 como é que se fala? Beleza, galera. Então, esse trabalho vai ensinar você a utilizar diferentes caçambas que a escavadeira pode usar. Beleza. Vá até as caçambas enfileiradas no chão. Repare. A caçamba da esquerda é larga. Ideal para... Beleza. Então, tem que pegar... Tem que pegar lá da esquerda aquela caçamba da esquerda. Aqui está minha patrolinha. Minha patrolinha é uma escavadeirazinha bem lacabosa. Bem bonitinha é lá, galera. Eu gosto de usar essa câmera interna aqui, cara. Essa câmera interna é mais lacabosa. Eu regulo um pouquinho para baixo. Mais ou menos aqui para eu ter noção também onde é que eu guia aqui, ó. Agora vamos lá pegar aquela... A gente tem que pegar da esquerda, que é a... É a do meio, tipo, ó. Um pouquinho mais larga que essa que a gente tem aqui. Deixa eu já colocar aqui. Tá, deixa eu botar para o lado e largar aqui. Vamos largar a caçamba. F9 larga. E vamos pegar essa aqui. Opa. Como é que pega agora? Acho que é só... Só encostar aqui. Olha aí, beleza. Só encostar aqui e já pega. Beleza, agora a gente vai lá cavar as valas. Galera, para cavar as valas é nesse pontinho aqui, ó. Tem uns pontinhos aqui no chão. E onde é que é para largar a terra que sobra é nesse retângulo ali, ó. Que é tracinho, beleza? Então a gente vai aqui, a gente vai cavar primeiro aqui no... Da esquerda, se não me engano. Beleza. Aqui. Aí, ó. 3578 já está manjando as coisas, hein. Já treinou bastante aí. Olha aí, ó. Pegar a primeira caçambada. Vamos agarrar aqui certinho. Só que eu tenho que chegar mais longe lá, ó. Beleza. Aí, olha aí, ó. Quem disse que 3578 não manja, cara? Tá manjando, galera. Gosto de usar muito mais essa câmera aqui que é a câmera de fora. Eu vi vários vídeos aí dos meus amigos aí que eles... Ou utilizam a câmera de fora, galera. Eu gosto mais dessa câmera de dentro. Que é bem mais fácil. Eu, a princípio, acho. E outra coisa, a gente tem 10 minutos aqui pra cavar essas... Essas bodegas aí. Então a gente tem que ir bem rápido, né, cara. Nossa, gente. Já deu um monte de terra ali, já, cara. Aqui. Desce. Beleza. Ah, tá me indo bem. O buraco até tá ficando legal, até. O que vocês estão achando aí, galera? Deu uma comentada aí. Não deixe de comentar. Não deixe aí de pedir se tá curtindo o jogo. Ah, Fian, traz mais desse joguinho aí que é... Que é legal, cara. Posso trazer mais, as missões mais complicadas. Mas essa aqui é a missão, tipo, inicial. Eu tô colocando ela, acho que tem um... Tô dando um paredão de terra ali. Deixa eu só... Só passar aqui assim, ó. Porque aqui assim ficou um... Um montinho. Fiquei bem pouca terra agora. Mas eu vou largar aqui. E vou meter um pouco pra trás as cavaleirazinhas. Aí... Eu vou baixar... Vou pegar um monte de terra aqui. Beleza. Vamos chegar a 80% ali. A gente já fez 62% deste buraco. Beleza. Ali a gente cavou um pouquinho demais. Ficou até vermelho. 75%. Tem que chegar mais e tirar aquele baranquinho aqui, ó. É bem difícil aqui, galera. Bem difícil mesmo. 78%. 78%. 81%. Beleza. 81% já tá bom. Agora a gente vai fazer o outro buraco lá. Vamos virar essa cavadeira. É bastante controle pra vocês estar ligado aí, galera. Acho que isso aqui já tá bom. Já dá pra cavar. Nossa, isso aqui tá meio carregado, hein. Essa aqui veio carregado, hein. Essa aqui também veio carregadinha, carregadinha, galera. Mas já deu 30% também lá, né. Nossa, isso aqui veio carregado também. Tá muito bem. Esse é o segundo buraco, a gente tá mudando mais pro primeiro. Se for um pouquinho pulado aqui, próximo a gente vai ter que corrigir isso aí. Tá muito bem. Agora a gente tem que ajeitar aqui. Opa. Opa. O que que é aqui, ó? Pra mexer a câmera. Não queria mexer aqui, eu não queria mexer aqui, ó. Beleza. E aí, galera? Tão curtindo? Não esquece de deixar aquele like e aquele comentário aí, hein. Comentário maroto aí, galera. Ai. Ai, não. Ai, larguei terra tudo lá de novo. Ah, vai aqui, vocês querem. Não tem problema, não. Vou colocar agora aqui. E... Aê. Acho mais uma... Caçambada aí, a gente já consegue 75%. 76%. Vou ter mais uma ali. 83%. Mais uma caçambadinha ali. Se liga. Opa. Fiz errada. Nossa, foi muito pulado. Mas tá bom. Foi pra 91%. Beleza, galera. Já cavemos aqui... As duas... As duas... As duas vala pra florista plantar suas... Flores, então. A gente já terminou a missão aqui, galera. Vamos ver como é que ficou. Ó, aí sim, cara. Ficou maneiro, hein. Ficou bacana aí, cara. Ficou só esse monte de terra ali. Quero ver quem vai levar embora isso aí. Vamos ver a nota que a gente ganhou. O funcionário concluiu todas as tarefas com média de 86%. Os buracos... Os buracos cavados estavam corretos. A terra foi transferida na área do destino de caminhão específico. O trabalho foi realizado em menos de 10 minutos. Beleza. Ficou... Ficou boa avaliação. Galera, espero que vocês tenham gostado. Espero que era avaliação aí no meu canal também. Beleza. Então, galera. Um forte abraço aí. Fiquem bem. Até o próximo vídeo.